Fala meus amigos empreendedores, vamos para mais um vídeo hoje aqui falar de um equipamento que sem sombra de dúvida talvez você está perdendo muito dinheiro aí e não se atentou você está ligando só ao valor dela e não está vendo o custo-benefício máquina de lavar louças a gente está falando aqui que você vai lavar de 540 pratos até 800 pratos em apenas uma hora com 80% de economia de detergente então pare para pensar nisso daí mas o intuito do nosso canal é tirar as dúvidas sobre equipamentos para a sua cozinha e nós somos uma empresa aqui de São José do Rio Preto o Evandro Shop tem 12 anos de mercado entrega soluções gastronômicas para diversos tipos de segmentos então segue a gente lá no nosso Instagram arroba Evandro Shop nós postamos conteúdo diariamente de diversos tipos de produto com certeza vai ajudar você a tomar as melhores decisões e também já curte esse vídeo, compartilha, ative o sininho das notificações assim você vai receber sempre em primeira mão os nossos conteúdos nós postamos semanalmente aqui no YouTube mas vamos lá para o que interessa, falar da máquina de lavar então vamos lá, o Vitor é sempre quem acompanha aqui nesses vídeos Vitor, vamos mostrar os detalhes, tá? máquina de lavar, esse é o modelo B30 da Metvisa é ideal aí para diversos segmentos onde você vai ter que lavar pratos aço inox, cuba de aço inox vamos começar pelo tipo de material que essa máquina lava? então ó, porcelana, vidro, aço inox, tá? ou melanina fora isso você não pode lavar aqui porque pode ser que o produto corroa aqui dentro por conta de alta temperatura ou até mesmo produto de limpeza então alumínio, panela, utensílios a gente recomenda que você lave no tanque por isso que existe um tanque, para auxiliar mas não é para você lavar tudo lá essa máquina aqui vem otimizar muito com água, sabão, tudo mais que tipo de produto que eu consigo lavar aqui? a medida dessa máquina aqui, ela chega a 45 por 45 vamos mostrar primeiramente, Vitor o que ela acompanha? ela acompanha 3 cestos deixa eu tirar a mangueira dela que depois a gente vai falar da parte da instalação então ela acompanha 3 cestos esse cesto aqui, ó ele é liso, tá vendo? o fundo dele então eu consigo colocar diversos utensílios posso colocar aço inox posso colocar meus bowls xícara posso colocar copo porque é liso aqui, então eu consigo distribuir da forma que eu precisar quando eu for trabalhar com pratos eu já tenho esse daqui já acompanha a máquina também, tá? que ele vem com os pinos e aí eu coloco os pratos todos em pés cabem 18 pratos por vez nesse cesto e cabem 54 copos por vez nesse cesto então a gente está falando que o ciclo da máquina é nessa demanda vamos fazer a conta falei para vocês que se lavar de 540 pratos a 800 pratos coloquei aqui 18 pratos, tá? temos duas situações em prato para lavar ou porcelana de modo geral prato, se você trabalhar com a parmegiana, lasanha alguma coisa assim tem molho de tomate tirou da mesa do cliente e não lavou rapidamente ficou mais de uma hora lá parado na tua estante de prato sujo e aí a hora que você foi lavar esse molho grudou na porcelana então você vai ter que utilizar um ciclo um pouco maior da máquina que é para desencardir vou falar isso para vocês já se eu tiver com prato tradicional ali sujeira só de gordura mesmo né? da comida normal então eu coloquei aqui eu tenho um ciclo de um minuto só então em um minuto eu consigo lavar 18 pratos enchi coloquei para dentro fechei aí vamos falar já do tempo aqui então a máquina aqui nós temos o painel a máquina vai estar ligada quando eu coloco no zero ela está desligada perfeito? coloquei nos 60 são 60 segundos um minuto que é o ciclo para lavar grande parte das louças coloquei aqui a máquina vai acender essa luz e ela vai ficar piscando essa até ficar fixa a luz dela a hora que ela estiver acesa completa essa também sinal que ela chegou na temperatura ideal para começar o ciclo já escolhi o tempo eu apenas pressiono o botão e aí por um minuto ela vai lavar os meus 18 pratos tá? e aí como que funciona a parte do lavar? repare que na parte de dentro vamos lá Vitor mostrar vou tirar os cestos aqui o bacana aqui falei dos copos gente talher é uma coisa que vocês lavam muito perfeito? vem esse cesto aqui a gente chama esse daqui de cesta mas vem os copinhos também no caso do fabricante vem um copinho mas nós temos aqui na empresa na revenda para vender separado você pode colocar 16 copinhos desse daqui cada copinho 20 talher então a gente está falando aqui deixa eu fazer uma conta de cabeça aqui mas em média 320 talher por ciclo também então faca garfo colher coloco tudo aqui 320 por vez um ciclo de 60 segundos é o suficiente então os acessórios que acompanham a máquina são esses nós recomendamos que se você tiver uma demanda grande aí depois eu vou explicar o porquê você compre um cesto a mais de cada um desses porque enquanto está lavando um você já está carregando o outro com o prato sujo aí você só tira um com limpo e já pega o sujo coloca na máquina já libera mais um você ganha produtividade porque a máquina consegue lavar mas você às vezes não vai conseguir tirar tudo num tempo tirei os acessórios vamos na parte interna essa máquina toda feita no aço 304 por dentro perfeito o isolamento térmico dela é o importante porque a máquina ela trabalha com a temperatura de 45 graus a 95 graus então ela aquece por dentro ela não pode ser uma máquina que esquenta o ambiente então tem isolamento térmico aqui nas laterais para não para não passar caloria para fora e se você relar na lateral dela fica quente mas não queima a tampa dela tem um isolamento duplo repare a grossura da tampa então tem um isolamento na primeira camada e na segunda camada e o reforço da tampa que a gente já sabe como o colaborador vai trabalhar muitas das vezes ele vai deixar escapar sem querer a tampa então aqui é tudo em aço não tem mola não tem dobradiço é tudo em aço inox para aguentar mesmo a resistência aí na parte interna aqui Vitor vamos lá carreguei meus pratos aqui como que funciona a lavagem esse gira essa paleta aqui de aço inox ela é para o enxágua ela é em aço inox porque ela vai sair aqui com 95 graus depois da temperar a água para finalizar o processo já essa daqui de cima vai fazer a lavagem tanto ela quanto na parte superior então a hora que eu coloco aqui escolho 60 segundos inicialmente a máquina já começa a soltar água a 45 graus então já não é uma água igual a da torneira ela já é mais quente para ajudar a tirar gordura e o detergente depois nós vamos explicar para vocês o dosador já joga a quantidade suficiente e é 80% a menos do que o seu colaborador que despeja na buchinha esfrega e a gente sabe que o prato não sai limpo total lá no final alguns saem a gente não está falando que é culpa do colaborador mas se ele estiver lavando 300 pratos ali a buchinha foi ficando engordurada a hora que você leva lá para o seu cliente na segunda na segunda remessa da noite ou do dia o prato já está um pouco escorregadio e isso não é legal então a gente vai trabalhar com economia e padronização colocamos na operação 60 segundos os primeiros 40 segundos a gente está lavando então vai estar girando tanto esse braço quanto o outro lavando a partir desse momento a máquina já entende que chegou na hora da secagem e aí ela pega e vai enxaguar esses pratos a 95 graus rodando esse braço aqui aí vem com pressão vem com 95 graus e vem também o secante que a gente chama de abrilhantador que é um produto que eu vou mostrar como vocês instalam lá atrás uma pergunta que as pessoas fazem o prato o que eu lavar aqui sai seco não sai seco mas ele sai esterilizado e a 95 graus só que com 95 graus ele já está quase seco então na hora que você dá o choque térmico aqui na temperatura ambiente em coisa de 20 segundos o prato ficou seco mas da máquina ele ainda está um pouco úmido fechamos aqui como eu disse para vocês aqui eu tenho um ciclo de 120 segundos que seria 2 minutos recomendado para aquelas coisas que estão muito engorduradas até mesmo aquela gordura da costela que gruda que é branca então a gente recomenda 120 que ele vai limpar com certeza o painel é bem simples os utensílios são esses a máquina toda em aço inox recomendações a parte do vamos falar do filtro já que a gente finaliza por dentro Vitor aqui ó filtro lavei tem restos de alimentos todos que caem dos pratos dos talheres eles vão cair aqui no fundo e aqui nós temos o filtro certo? então o que são resíduos maiores já ficam aqui nesse primeiro filtro e também a gente vai ter um segundo filtro na parte de baixo aqui embaixo que segura até mais então os resíduos bem pequenininhos vão passar pelo segundo filtro também mas aí ele vai para o ralo e aí não tem perigo de enroscar em nada agora os maiores que teriam perigo de enroscar na parte do seu esgoto não tem perigo que vai parar no dreno então isso daqui é recomendado você fazer uma limpeza ali a cada uma hora de uso da máquina porque às vezes vai estar muito cheio o dreno ele não tem bomba para escoar então assim a máquina precisa estar um pouco mais alta do que o seu ralo do chão porque ele desce pela força da gravidade ele é da gravidade como se fosse um dreno de tanque mesmo então diferente de máquina de lavar que às vezes você põe o dreno na parte de cima e ela bombeia a sujeira essa daqui não ela desce na na força da gravidade mesmo então é só recomendo tem no manual instalando um pouquinho mais alta do chão para que tenha essa caída parte de cima aqui estamos com os utensílios todo em aço inox na lateral como eu disse para vocês vamos na parte traseira aqui está preso com enfoca gato mas a gente já percebe que vem isso daqui é o dreno que vai para o esgoto onde vai toda a água suja com pequenos resíduos essa mangueirinha azul ela já vem externa aqui essa daqui a gente vai utilizar para o abrilhantador que também é considerado como secante então como que funciona a máquina industrial tanto detergente quanto o abrilhantador você vai ter que comprar em casa especializada em produto de limpeza essas casas elas vão te oferecer um detergente que é obrigatório para essa máquina um detergente industrial que não produz espuma senão a máquina vai ficar cheia de espuma ele limpa melhor e não cria espuma e a parte da economia é incrível justamente porque ele é mais forte então você vai comprar dois galãozinhos um do abrilhantador e um de detergente com essa empresa e eles vão te fornecer também às vezes no comodato às vezes você pode comprar deles o dosador por que? a máquina aqui ela abre o ciclo e ela precisa jogar o detergente para fazer a lavagem se eu colocar um dosador aqui eu ponho só o suficiente para lavar aquela quantidade de prato senão a máquina pode puxar um pouquinho a mais por mais que ela tenha uma calibragem dela eu sei que você pode economizar ainda mais com esse dosador que essas empresas de produtos de limpeza vai te oferecer então aqui atrás nós vamos ligar os dois produtos tanto o detergente quanto o abrilhantador aqui vem uma mangueirinha e o detergente a empresa vai instalar direto aqui é só eles tirarem essa tampa e instalar aqui por dentro e a entrada de água que é essa mangueira que está aqui na parte de cima parece uma entrada de água de máquina de lavar mas ela é muito mais resistente tem algumas regrinhas para isso daqui então é simples aqui é só rosquear mesmo aqui eu vou rosquear na torneira só que a torneira é pressão comum mas você tem que saber não pode ser abaixo de dois bar de pressão e nem acima de quatro bar então pode ser que você usar água da caixa d'água seja muito fraca você vai ter que colocar uma válvula de pressurização e se você estiver usando uma água da rua muito forte da sua cidade vai ter que pôr uma redução só tem que ficar nessa escala entre dois e quatro bar pode ser que se você estiver fora disso daqui a máquina não funcione corretamente mas o técnico também que for fazer a instalação da parte dos produtos de limpeza ele vai te ajudar isso daqui então é uma máquina simples dá para você comprar levar para o seu comércio nós recomendamos que você chame uma empresa de produtos de limpeza para te orientar na parte da dosagem do equipamento agora a economia dessa máquina aqui gente sem sombra de dúvida ela faz esse ciclo de lavar 18 pratos com menos de 3 litros de água então é o que eu estou falando para você o prato já sai quase seco o prato não vai sair com gordura de forma alguma diferente de quando você tiver um operador você pode lavar 500, 700, 800 pratos em uma hora que um operador a gente sabe que ele não vai conseguir lavar essa quantidade é impossível ele tem que lavar ele tem que poupar secar depois você não tem onde colocar para secar e também tem a parte da quebra querendo ou não todo restaurante a gente sabe que acaba o que? quebrando vidro porcelana porque escorrega da mão da pessoa então eles já até calculam no final do mês quanto que vai quebrar nessa máquina aqui não tem o porquê quebrar colocou, saiu limpo já tira ele quase seco empilha na sua estante e assim por diante então o ciclo da máquina é fantástico é uma máquina que se você fizer a conta dela e vamos pôr aí que você adquiriu ela em 10 vezes a parcela dela é metade de um funcionário seu e eu tenho certeza que se você tem um restaurante com mais de 500 refeições por dia um único colaborador não consegue lavar a quantidade de prato e copo que você tem em demanda às vezes você tem duas pessoas aí então assim acho que se você não adquiriu uma máquina de lavar está na hora de você pensar sobre isso chama os nossos consultores vê a sua demanda a gente tem máquina desse tamanho tem menor tem maior tudo em cima da demanda então não é para você fazer um investimento errado é para você fazer um investimento correto otimizar a mão de obra e aí você pega esse colaborador aí com certeza tem funções mais importantes que você consiga colocar, delegar aí dentro da sua empresa lembrando que a Evano Shop tem aí consultores especializados com mais de 12 anos no mercado com certeza a hora que você chamar a gente a gente vai te direcionar para uma pessoa que tem o conhecimento de máquina de lavar e que vai oferecer uma solução definitiva para você desejo ótimos negócios curta aí esse vídeo segue o nosso canal também porque esse tipo de material aqui hoje é de máquina de lavar amanhã pode ser um outro equipamento que você também não se atentou que você poderia ter otimizar esse custo desejo bons negócios e até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto